E aí, pessoal, beleza? Um monte de cachorro latindo. Eu sou a Nath, você tá no Pira de Leitura, e hoje eu vou fazer aí um resumão das leituras de 2016 e trazer as melhores 10 leituras que eu fiz no ano passado. 2016 foi um ano ok de leituras, eu mantive minha média de leituras. Se vocês darem uma olhada lá no meu Scooby, tá constando, então, 128 leituras que eu fiz, mas aí contando quadrinhos, mangás e os livros em si mesmo, hein? Uma coisa compensa a outra, já que eu li It, que tem meio e tal, lá, lá, então alguns mangás, né? Enfim. Mas aí eu costumo manter um arquivinho lá no computador também pra ver alguns números, algumas outras coisas relacionadas com as leituras que eu fiz. Dessas 128 leituras, só 20 foram de autores nacionais. E isso dá mais ou menos 15,5% do total de tudo que eu li. Dos Estados Unidos, então, foram os autores que eu mais li, os livros, né, que eu mais li. Foram 36 ao todo, total de 28%. Na Inglaterra, aí, na sequência, como que eu mais li, foram 26, dando um total aí de 20%. Ou seja, só somando Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, dá mais de 60% de tudo que eu li. 63,5% precisamente. Só que em contrapartida, esse ano eu pude dizer que eu li bastante coisa, assim, de diferente, porque eu li outros países, ok, que foi uma leitura de cada, assim, no máximo e tal, mas eu li outras coisas também. Eu li África, eu li Ásia, eu li outras partes da Europa, então, né, não só ali a Inglaterra, também teve França, teve Espanha, teve Itália, Colômbia, li Argentina, né, trazendo um pouco mais pra cá. Lira, várias coisas, assim, um pouco diferentes, apesar disso não constituir a maioria das leituras que eu fiz, li coisas diferentes também. Posso dizer, então, que foi um ano diversificado. Das melhores leituras que eu fiz, então, eu não consegui separar, assim, a melhor, tal, então, eu vou falar mesmo na ordem com que eu li. Primeiro, então, aí, é o Planeta dos Macacos. Eu fiz resenha, na resenha eu posso até dizer um pouquinho melhor, eu achei esse livro espetacular. Eu não esperava que ele fosse tudo isso de bom, talvez até seja por isso que eu sempre lembro dele como uma das excelentes leituras que eu fiz esse ano. A gente vai, então, se defrontar aí com uma história onde você acha que o ser humano é, nossa, o melhor, e aí, de repente, você vê que não. Todos que tiverem resenha, que eu já fiz resenha aqui pro canal, você só dá uma olhadinha aqui em cima que eu vou deixar o link pra vocês, e o link também vai estar na descrição desse vídeo. Na sequência dos livros que eu li, que eu gostei muito, tem aí o Nome da Rosa. Nome da Rosa, show de bola, realmente, muito bom esse livro. É um livro difícil de você ler, se você for ler, você tem que ter aquela perseverança, aquela força de vontade, porque tem umas informações lá que, às vezes, você não entende mesmo, tem umas partes em latim que não tem tradução mesmo, mas é um livro muito bom. Então, a gente vai acompanhar algumas mortes meio estranhas de uns monges que estão aparecendo com as línguas azuis e tudo mais. É muito, muito legal. Fora todo o pensamento filosófico, né, toda a obra em si, muitíssimo bem escrita pelo Humberto Eco. Minha terceira melhor leitura do ano, lembrando que eu tô fazendo na sequência de leitura, foi Hibisco Roxo, da Shimamanda. É maravilhoso. Eu tinha lido dela antes só aquele discurso que ela fez, aquele outro livrinho bem fininho, né, ou Sejamos Todas Feministas, e aí, em 2016, então, eu li o primeiro romance mesmo inteiro dela, e, nossa, maravilhoso. Aí vocês vão ver uma trama envolvendo, sim, a parte racial, sim, a parte religiosa, sim, da África, mas é muito, muito bem escrito. Livro que eu recomendo pra todo mundo e que, realmente, foi das excelentes leituras que eu fiz em 2016. Seguindo nessa linha, assim, de leituras fortes, trago aí A Cor Púrpura, que, nossa, também outro espetáculo. Esse daí já é bem mais fácil de ler, ele é escrito em cartas, né, um romance episcolar. Ele é muito tranquilinho de ler, mas também é sensacional. A gente conhece uma protagonista extremamente forte, que passa por tudo na vida, assim, de preconceito pela cor, preconceito pela sexualidade, preconceito por querer ser mãe, não querer ser mãe, enfim, é maravilhoso também. Aí, mudando um pouquinho o gênero, então, eu trago o Jurassic Park, que foi um livro que me surpreendeu muito, porque, conhecendo o filme, eu não esperava tudo isso do livro, e o livro é tudo isso de verdade. O livro não é Sessão da Tarde, como é o filme, assim, é um livro muito, muito bom, que eu pretendo continuar aí a leitura das sequências, também, de tanto que eu gostei. Desencalhando mais um clássico, que tava aí parado na minha tibiar há muito tempo, eu finalmente li 100 Anos de Solidão. Que história sensacional! Aquela primeira frase, né, que inicia o romance, eu acho que tá na cabeça de todo mundo que lê o livro lá, falando do gelo. É muito bom acompanhar aí a vida e morte dos Bom Dia, por tanto e tanto tempo. Não sei por que eu demorei tanto tempo pra ler, recomendo muito, entendo por que esse livro tá entre os melhores, de qualquer lista que façam no mundo inteiro. Entendo também por que que foi o livro que deu o Nobel pro Gabriel Garcia Marques. Realmente é um espetáculo. Falando aí de desencalhar, então, os livros que estavam na minha tibiar há muito tempo, finalmente eu li o Laranja Mecânica, não é verdade? Laranja Mecânica, então, de um filme que eu acho muito bom, e o livro que, óbvio, não fica pra trás. E aí a grande diferença da obra do Kubrick pra obra escrita é o final, realmente, porque tinham tirado aquela parte, aquele último capítulo lá, que o Anthony Burgess deixa um fiozinho de esperança, assim, pra gente nas nossas vidas no livro. Então, também é um livro muito, muito, muito legal, bem mais forte do que o filme em muitos aspectos, mas com o final, assim, um pouquinho mais doce. E um livro que, na verdade, não tava exatamente nas minhas metas, mas que eu queria muito ler, porque estou descobrindo Stephen King aos poucos, né? Confesso que o primeiro livro que eu li dele, eu não achei ele, nossa, o melhor, mas aí o segundo eu já falei, hum... O terceiro, então, eu falei, nossa... Continuei lendo e daí fui para onde? Fui para It. It é maravilhoso também. Uma leitura espetacular que, sim, você leva muito tempo pra ler, você leva mais de um mês pra ler, leva, problemas nenhum, mas aí você acompanha essas crianças que, juntas, elas têm essa coragem de destruir uma coisa meio estranha que elas não sabem o que é, mas que só elas sabem que elas podem defender as outras pessoas daqui, desse it, dessa coisa. Então, também é um livro espetacular, fofíssimo, mostra todo o talento do Stephen King, que, na verdade, não é um livro exatamente de terror, mas é um livro que te deixa assustado, que te deixa preocupado, que te deixa angustiado em muitos aspectos. Então, sim, foi uma das 10 melhores leituras que eu fiz em 2016. Como eu não podia deixar de ser, trouxe uma releitura que eu fiz que, na verdade, eu não me lembrava muito de tanto tempo que eu tinha lido, que é o Olhar e os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Um livro também show de bola, muito, muito bom. Recomendo a leitura de todo mundo, que a gente vai ver aí, realmente tratar um pouco mais de sentimentos aí, né? Além de ser muito bem escrito e tudo mais, óbvio, porque é Érico Veríssimo, a gente acompanha o descobrir, né, de uma pessoa que queria muito o ter e se esqueceu do ser, sabe? Aquela coisa que é meio repetitivo da gente falar, mas é a pura verdade. Então, assim, é um livro muito, muito bom. Fora questionamentos políticos, fora tudo mais que o Érico Veríssimo traz nessa obra. Pra finalizar, não podia deixar de falar do meu queridíssimo Zafon, Prisioneiro do Céu, aí fecha as 10 melhores leituras que eu fiz em 2016. Por quê? Porque esse livro é espetacular. A gente vai voltar aí no universo do Daniel Semperi, que daí a gente volta, né, pra ele mesmo, né, que tá contando a história, que tá na época dele, enfim. Só que o personagem principal não é ele, na verdade é o homem dele, da livraria. A gente fica sabendo aí toda uma história que aconteceu quando ele estava preso, na época da guerra. É muito, muito, muito legal. É lógico que eu preciso também fazer uma menção honrosa aqui, porque 2016 foi o ano que eu reli tudo de Harry Potter. Eu não tinha lido, acho que os dois últimos livros do Harry Potter, enfim. Então foi o ano que eu reli, que eu li tudo aí do Harry Potter. E lógico que também está entre os meus favoritos do ano, evidentemente. Eu também não posso deixar de falar das HQs que eu li. Então também na ordem das leituras que eu fiz. Primeiro, que eu mais gostei de todos foi Pirulas Azuis, que vai contar a história desse casal onde a mulher tem AIDS. Então como que é essa convivência com esse casal onde uma das pessoas tem AIDS. Depois também tem Persépolis, que a gente acompanha aí a história dessa mulher iraniana. Quando criança ainda vivia, mas que de repente aí viu o regime virar um regime religioso e ela ter que usar véu e outras coisas assim. Eu li Maus também, que eu acho que nem preciso falar muito a respeito, porque é uma HQ assim, premiadíssima, que fala aí da Segunda Guerra. Na verdade, a gente vai ver mesmo o desenhista, a história do desenhista com o pai dele e a maneira que ele teve, assim, de se aproximar do pai dele, que foi ouvir as histórias da Segunda Guerra do pai dele, porque o pai dele foi prisioneiro. Também é uma história sensacional, fortíssima, mas muito boa. Uma HQ que foi uma coisa diferente pra mim do que eu li, que eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto, mas que eu gostei muito. Então por isso que eu trouxe aqui, falando das 5 HQs que eu gostei mais, que foi Miss Marvel, que eu achei muito, muito fofinha. Uma HQ que pretendo ler aí, tudo que eles forem lançar da Miss Marvel. E finalizando o ano, uma nacional, que é Day Tripper. E a gente vai ver, então, a história desse cara que escreve obituários, até que um dia ele morre. E aí, como é o obituário dele? Muito sensacional a história, também traz o conceito, assim, pra gente pensar. Os desenhos são incríveis e recomendo muito. Pessoal, essas foram as 10 leituras que eu gostei mais de livros e as 5 leituras que eu gostei mais de HQ, que então esse resumão aí de 2016. E os de vocês? Qual foi o livro que vocês mais gostaram de ter lido no ano passado? Obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito, de deixar um curtir no vídeo pra ajudar a compartilhar o conteúdo. E também procura a gente aí no Face e no Scooby. Obrigada e até a próxima. Tchau!